Olá, galerinha! Bem-vindo ao nosso módulo de segurança da informação, cara. Dando sequência aqui, nós já pegamos os conceitos iniciais, tá? Já pegamos a ideia aqui nos módulos anteriores, e agora a gente entra no módulo de segurança da informação, que é essencial. Aquela questão certeza que vai cair na sua prova sempre vai cair em prova, e o mais massa, não tem dificuldade nisso quando você começa a entender os conceitos de uma forma geral, tá? Beleza? E pra entender, claro, a segurança da informação, você tem que ter aquele conceito pronto. Professor, qual seria a diferença entre dados, olha só, informação, olha só, e uma coisinha chamada de conhecimento, tá? Entregue a rapadura. Quando você consegue diferenciar dados, informação e conhecimento, a coisa fica bem fácil, beleza? E olha só, pessoal, exemplos clássicos, tá? Pra gente ver isso aqui bem, tá? Olha só, dados. Dados é matéria-prima. Por exemplo, quando você tá digitando um arquivo, vamos fazer o seguinte? Vamos abrir o Word aqui, legal? Lembrando que quando eu abro o Word, ele vai abrir pra gente alguns modelos de documento do Word, inclusive um modelo em branco, né? Quando eu abrir o Word, dá uma olhada, ele colocou aqui modelo de calendário, de currículo, né? De carta de apresentação, de fatura de serviço, e um dos modelos é um modelo em branco, claro. Beleza? Aí eu vou começar a digitar que seria a minha monografia, né? Então eu vou digitar com o desenvolvimento e assim por diante, tá? Beleza? Do conteúdo. Esse texto aqui eu acho que eu decorei da minha primeira série, cara, né? Você decorava os textos da primeira série, pessoal? Eu decorava tudo, mano, velho. Eu sofri muito bullying na minha vida, porque na minha primeira série, na primeira série, eu tinha uma cartilha. E a cartilha, chama de cartilha que é o livrozinho, né? E o livrozinho tinha o primeiro texto. Tartaruga Dona Deudata. Puta que pariu. Depois daquele dia eu conheci o que era bullying, tá? Tartaruga Dona Deudata. Cara, ai, tartaruga, até hoje alguém me chamou. Ô, tartaruga. Puta que pariu. Mas olha só, tá? Estou digitando um texto. Se eu estou digitando um texto, eu estou introduzindo o que nesse sistema? Dados. Beleza? Aí eu vou lá e salvo arquivo. Vou clicar em arquivo. Vou clicar em salvar como. Vou salvar o arquivo, por exemplo, aqui na área de trabalho, tá? E vou salvar o arquivo de aula animada. Vamos lá? Aula animada Segurança da Informação. Olha só, e cliquei aula animada, segurança e informação e salvei o arquivo Quando eu salvei o arquivo, eu acabo de gerar uma informação E a informação está aqui, aula animada, beleza? Aula animada, segurança Então galera, aula animada, segurança, esse é o arquivo Então aqui eu tenho uma informação Agora vem a parte mais valorada de todas, que vem a ser o conhecimento O que fazer com essa informação? Beleza, esse arquivo está pronto Para quem eu tenho que entregar esse arquivo? Para quem eu vou imprimir? Que dia eu vou imprimir isso? Qual é a gráfica que eu vou? Essa é a parte do conhecimento Essa é a parte humana envolvida Essa é a tomada de decisões O que fazer com determinada informação Simples de entender, beleza? Então dados, matéria-prima, tranquilo Informação é a resposta E o conhecimento é a parte humana O conhecimento é a tomada de decisões O conhecimento é o que fazer com determinada informação Beleza? Então dados, informação e conhecimento Tranquilo de você entender Por exemplo, quando você passar no seu concurso público Aí você vai no primeiro mês e já ganha o seu salário É ou não é verdade? Aí galera, o que você vai fazer nesse caso? Você vai colocar lá o login e senha Para acessar o site do banco Quando você colocar login e senha Você está introduzindo o que no sistema? Dados Introduzindo dados É ou não é verdade? Aí o que vai acontecer nesse caso? Nesse caso, tá? Vai acontecer uma coisa legal, cara Você vai ver o saldo E o saldo é informação O saldo são os dados trabalhados O saldo é informação Aí vem a parte do conhecimento E o que é o conhecimento? O conhecimento é a tomada de decisões O conhecimento é o que fazer com tanto dinheiro, mano velho É hora de você mandar um vinho para o professor Beleza? Então dados, informação e conhecimento Dados, matéria-prima, aquilo que entra Informação, conhecimento Informação são os dados trabalhados E o conhecimento é a parte mais valorada Porque o conhecimento é a tomada de decisões O conhecimento é o que fazer com determinada informação Beleza? Professor, até no Excel tem dessas coisas Em qualquer programa Você vai ter dados, informação e conhecimento Em qualquer programa Por exemplo, tá? Deixa eu abrir aqui para vocês O Excel Quando eu abro o Excel Lembrando que ele abre também Alguns modelos já de planilhas, tá? E eu vou abrir o modelo em branco Vamos lá Vou clicar aqui na cela G1 D1 D1 aqui E vou digitar Igual a 4 vezes 4 O que eu consegui? Eu estou introduzindo dados No sistema do Excel Aí eu dou um Enter 16 O que é 16? 16 é informação Beleza? Aí vem o conhecimento O que fazer com esse 16? Para que serve esse 16? O que eu vou fazer com isso? Essa é a parte humana envolvida Tudo bem? Às vezes você tem muitas informações Mas pouco conhecimento Você não sabe o que fazer Com determinada informação Já aconteceu com vocês De chegar no seu próprio computador Olhar vários arquivos E falar Cara, olha só Tem vários arquivos aqui E são informações Mas esses arquivos Serve para quê? Eu não tenho conhecimento Sobre aquilo Então o conhecimento É a parte mais valorada Porque o conhecimento É a tomada de decisões E quem pergunta isso em prova As bancas Independentemente da banca Você tem que entender A diferença entre dados Informação e conhecimento Então deixa eu abrir Uma questãozinha aqui para vocês Que é uma provinha De papiloscopista Da Polícia Federal Independente da banca Por favor Vem aqui E dá uma olhada Na questão 31 E julga esse item Como verdadeiro ou falso Para você entender De uma vez Vamos lá Vocês valendo E aí Vamos nessa Olha a questão Os processos de informação Fundamentam-se em dado Informação e conhecimento Sendo este último Quem que é este último? O conhecimento O mais valorado dos três Por ser composto Experiências tastas Ideias e valores Além de ser dinâmico E acessível Por meio da colaboração direta E a comunicação Entre as pessoas 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 Detentoras do conhecimento A questão 31 Ela está o que? Ela está verdadeira Beleza? Então o processo de informação Fundamentam-se em dado Informação e conhecimento Sendo este último Esse último conhecimento O mais valorado dos três Por ser composto Experiências tastas Ideias e valores Além de ser dinâmico Por meio da colaboração direta Entre as pessoas Pessoas A parte humana envolvida Pessoas Detentoras do conhecimento Verdadeira A questão 31 Beleza? Então essa é a parte humana Envolvida Essa é a parte humana Esse é o conhecimento E aí galera A parte de segurança Informação Fica tranquilo em entender Então nós já entendemos Qual seria a diferença clássica Entre dados Informação E conhecimento Claro que a palavra Em destaque A palavra mais importante Aqui pra nossa aula Vem a ser a palavra Informação Tá? Então vamos colocar Essa palavra informação Aqui em destaque Vamos lá Deixa eu colocar uma cor Aqui legal Vamos colocar a palavra Informação Então a palavra Informação Em destaque Beleza? A informação hoje Pessoal Ela tem importância? Claro que sim Beleza? A informação é essencial Dá um exemplo De uma informação Que se você perder Pode ser a morte Da sua vida Perdi e morri Perdi e morri Perdi e morri Dá um exemplo Tá? De uma informação Que se você perder Você morre Cara Uma informação Que se você perder Você morre Tem vários exemplos Tipo a minha monografia Imagina o seguinte No dia de entregar A monografia No dia Você dá um duplo clique No arquivo do Word Assim Aí o Windows dá uma mensagem Arquivo corrompido Puta que pariu Tá? Aí você entra em desespero Legal? Imagina o seguinte Empresas pessoal Imagina por exemplo Imagina que a gente Tem uma empresa A empresa liga os computadores E percebe que não tem Mais dados de ninguém Perdeu as informações Da empresa Fudeu a empresa Muito Órgãos do governo Que dica o brasileiro Deixa pra declarar Imposto de renda No último dia Imagina que o último dia De declaração A receita Vinha a perder Meia hora de declaração Fudeu a receita Então a informação Ela é essencial A informação Ela é muito importante Tá? Só que a pergunta é Da mesma forma Que existe uma informação Que ela é uma informação Essencial Nós temos uma necessidade Fisiológica De trocar informações Tá? Nós temos uma necessidade Fisiológica De trocar informações Não tem como a gente Viver sem trocar informações Cara Isso é muito sério Beleza? E hoje Qual seria a forma Mais utilizada Pra trocar informações? Vou te dar três opções Tá? Letra A Chico Xavier Beleza? Letra B Sedex 10 E a letra C A internet Qual seria hoje O meio mais utilizado Para trocar informações? É sim É sim a forma mais utilizada Para trocar informações? Claro que Mas ela sofre uma constante ameaça? Claro que sim Porque a internet é uma rede pública Igual nós pegamos essa ideia Por que hoje Ela sofre uma constante ameaça? Ela sofre uma constante ameaça? E o que que vem a ser essa ameaça? Uma possível violação daquelas informações e recursos Por exemplo Esse aqui é o meu computador A Tá? E eu vou enviar uma mensagem para o computador B Massa Beleza? E eu vou utilizar a internet Por que? Simples Rápido e barato E a internet assume hoje A forma mais utilizada Para trocar informações Mas dentro da própria internet Dentro da própria internet Existem várias né Formas de comunicar Também Existe por exemplo o e-mail O e-mail não é mais a forma mais utilizada Nós temos as mensagens instantâneas Mas cara Se eu tenho uma informação Que eu vou usar Mandar do A Para o B E eu vou utilizar a internet Que é uma rede pública 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 Ela tem um risco né De ser interceptada no meio do caminho Beleza? Então ela sofre uma constante ameaça E quem vai exercer diretamente essa ameaça? Normalmente é a parte humana E essa parte humana tem nome cara Normalmente chamado de hacker Ou de cracker Para as provinhas de concurso né Beleza? Caralho professor Hacker e cracker sim Tá? Hacker e cracker E qual a diferença? Se alguém falar que o hacker é do bem E o cracker é do mal Voadora Tapa na cara né Puta que pariu Tá? Não fuma maconha Beleza? O hacker não é um cara do bem O hacker é um invasor Beleza? Mas ele invade em nível D Né? Conhecimento Não causa prejuízo Não causa prejuízo E normalmente ele não vai se beneficiar Financeiramente com isso Esse é o hacker Tá? Normalmente ele não vai se beneficiar Financeiramente com isso Só que cara Ele é um invasor Normalmente as empresas contatam o hacker Para cuidar da segurança Mas ele é um invasor E o cracker Esse invade Esse causa prejuízo E esse normalmente vai se beneficiar Financeiramente com isso Beleza? Mas cuidado com um conceito importante Pra sua prova, tá? A mídia mundial Não foi a mídia brasileira não A mídia mundial Estragou esse conceito A mídia mundial Toda a mídia mundial Estragou esse conceito Sabe por quê? Porque a mídia mundial Pessoal Estragou esse conceito muito Muito Mas estragou muito Tá? Porque por exemplo Você não escuta no jornal assim ó O cracker Ninguém assistiu o filme O cracker É ou na verdade? Beleza? É tudo o quê? Tudo hacker Então não faça diferença Cuidado com a mídia Minha frase, tá? Não faça a diferenciação Entre hacker e cracker Em um conceito geral Beleza? Tipo assim Tá fazendo uma prova de português Tem a palavra hacker Ah, não é hacker É cracker Não fuma Não fuma Tá? Você tá escutando no jornal Que ela falou O hacker Ah, não é hacker É cracker Não fuma Não enlouquece Que essas ideologias não Beleza? Porque a mídia mundial Estragou esse conceito Ninguém assistiu o filme O cracker É o hacker Beleza? Agora quando que eu vou diferenciar os dois? Quando a banca perguntar a diferença, senhor E quando a banda perguntar a diferença Eu sei Que o hacker Ele invade a nível de conhecimento Não vai causar prejuízo E nem vai se beneficiar As empresas contatam o hacker Para cuidar da segurança E o cracker Esse causa prejuízo E vai se beneficiar Não tem ninguém bonzinho aqui não Então não faça a diferenciação Dentro de um conceito geral Né? Agora se ele perguntar a diferença A gente sabe Coisa que tem muitos anos Que não acontece Fechou a ideia? Então eu entendi Que a informação tem importância Eu entendi Que a internet É a forma mais utilizada Para tocar informações Eu entendi Que a internet É uma rede pública E por que Que ela é a forma mais utilizada? Porque ela é rápida Simples e barata Eu aprendi Que pelo fato Da internet Ser uma rede pública Ela sofre Uma constante ameaça E o que Que vem a ser essa ameaça? Uma possível violação Daquelas informações e recursos Eu aprendi Que essa ameaça aqui Né? Se dá mediante Hacker e cracker E eu aprendi Uma coisa importante Tá? Na verdade Eu vou aprender Uma coisa importante Tem como você Evitar a ameaça? Pergunta boa de prova Hein, galera? Tem como você Evitar a ameaça? Tem como você Evitar essa ameaça? É sim ou não? Pra você que respondeu sim Claro que não Né, galera? Como é que você vai Evitar a ameaça? Não fuma Evitar a ameaça Você não vai Beleza? Por que que você não vai Evitar a ameaça? Por que não? Porque ameaça é algo constante, cara Olha só, né? Qual que é a forma 100% segura De acessar a internet? Não acessar Não quer dizer Que a internet Não exista Não tem Não existam As suas garantias, tá? As garantias existem Mas nada é 100% seguro É ou não é? Então não tem como Você evitar a ameaça A ameaça é constante Corre um grande risco Por exemplo De você morrer Claro que corre E como que corre esse risco? Vivendo Como não sofrer esse risco? Eu não quero ter o risco de morrer Não viva Não viva Aí você não tem risco de morrer Beleza? Então galera Entenda Faça É fácil Coloca um segmento Para você poder acertar As questões em concurso Que fica bem fácil A informação Ela é essencial A informação Ela existe Beleza? E para você Trocar informações Você vai sofrer sempre Uma ameaça Porque para maior comodidade A gente vai utilizar a internet Então a ameaça Ela é evidente E eu não vou evitar isso não O que eu posso fazer É minimizar Essa vulnerabilidade E aqui nós vamos separar Isso aqui nós vamos usar Para todas as aulas de segurança Nós vamos separar aqui Política de segurança Vamos colocar escrito bem bonitinho Se possível Com essa minha letra horrorosa Mas vamos lá Se possível Olha só Política De segurança E o que é uma política de segurança? É um conjunto de regras É um conjunto de normas Uma política de segurança É um conjunto de regras É um conjunto de normas Que vai gerenciar o trabalho diário Da sua empresa O trabalho diário Do seu computador Então eu vou sim Adotar uma política de segurança Por exemplo Qual política de segurança Eu deveria ter adotado Antes de perder a minha monografia? Vamos colocar aqui Uma política que eu deveria ter adotado Antes de perder a minha monografia Seria quem? Seria claro O backup Beleza? E lembrando que backup Escreve assim Ah professor Mas pode aparecer na prova Sim Pode também As bancas estão Aportuguesando os conceitos E backup É uma coisa que nós vamos aprender muito Nós vamos ter nesse módulo ainda As aulas de backup Os tipos de backup Como esses caras são classificados Como esses caras são entendidos Como eles são funcionais E aí mano velho É chegar Olhar E correr pro abraço Porque vai dar certo Tá? E backup O pessoal é backup É copa de segurança Né? Por exemplo Existe né? Várias formas de realização de backup Nós vamos aprender Nós vamos aprender Que o próprio sistema operacional Windows O próprio sistema operacional Windows Na sua instalação Ele já vem com o aplicativo Pra realização de backup Então olha que massa aqui Quando você clica no botão iniciar E aponta para o painel de controle Qual vai ser a primeira opção Do painel de controle Backup e restauração E quando você faz backup Você clica pra fazer backup Vai ter recurso pra você fazer backup Dos arquivos Vai ter recurso pra você criar Uma imagem do sistema E também vai ter recurso Pra você criar um disco de reparação Pra que que serve um disco de reparação? Deu problema no original Você consegue fazer um backup Uma cópia de segurança E ser muito massa cá Então falou em backup A gente lembra de cópia de segurança E o backup Existe backup frio Que nós vamos aprender com calma Nossas aulas O que que é um backup frio? É um backup offline Tipo assim Você chega na empresa E fala assim Todo mundo para de trabalhar Pode ir pra casa Volta só à tarde Porque a gente vai fazer Uma manutenção fria Um backup frio Com o sistema desligado E o que que é um backup quente? Quente Um backup quente É com o sistema ligado Beleza? Tipo assim Continua trabalhando A gente vai fazer um backup quente Nós vamos aprender claro Que o backup galera Tá? Quente Ele tem mais Mais perigos O backup frio Ele é mais seguro O backup quente Ele é mais logístico Dificilmente você vai parar De trabalhar a empresa hoje Para fazer Algum tipo de manutenção Beleza? Mas por exemplo Sabe aqueles sites Que a gente acessa? Sites CESP FGV Fundação Caruxagas CES Grand Rio Esse site de concurso Que de vez em quando A gente vai acessar Aí ele fala assim Ó Da meia noite Até as duas da manhã Não vai ter funcionamento Isso quer dizer Que normalmente Ele já agendou Uma manutenção fria Tá? Mas relaxa Que assunto de backup É assunto completo Que nós vamos ver Ainda nesses módulos Os tipos de backup E como a gente vai planejar isso Beleza? Claro que com o intuito principal Acertando as questões de concurso Beleza? Então esse aqui Essa aqui é a política de segurança E essa lista de política de segurança Ela vai ser muito grande A primeira coisa que a gente aprendeu Foi o backup Beleza? Professor Mas existe o lado do mal? Existe Existe o outro lado Tá? E aí surgem os termos Surgem as palavras Surgem os conceitos Que normalmente Complicam a sua vida Tá? Galera Quando eu falo pra você De termo De palavra Usa a lógica Você tem que pensar Cara Porque se você não pensar Não tem como Você obrigatoriamente Tem que pensar Por exemplo Informática não é bocó Igual as matérias De direito penal Processo penal Direito administrativo Constitucional Sei lá Direito do trabalho Previdenciário Matemática Português Ah professor A matemática Teve uma grande alteração Nos últimos anos Puta que pariu A matemática nunca mudou 2 mais 2 é 4 a vida inteira E o português Teve uma reforma ortográfica Saiu Por exemplo O tema da linguiça Puta que pariu Cara Essas questões estão aí Você estou desde que você nasceu Agora informática É mais foda Por quê? Porque informática Todo dia tem um termo novo Todo dia surge uma palavra nova Todo dia surge um significado novo E aí quando surgir uma palavra Pra você que estudou muito Você vai usar lógica Você vai pensar Beleza? Quando surgir uma palavra Que você nunca viu Você vai pensar Você pensa Você fala Nossa, tem lógica Tem lógica Tem lógica Começa a bater na cabeça Tem lógica Tem lógica Tem lógica Tudo tem lógica Beleza? Por exemplo Nós temos uma palavrinha aqui Chamada de malware Essa é clássica nas aulas Malware Beleza? Aí o candidato que fuma Ele fala o quê? O que é malware? Cara Malware é um nome genérico Malware é qualquer programa Ou função Que pode colocar em risco As informações e recursos Malware é qualquer coisa do mal Malware é um nome genérico Malware é qualquer programa Qualquer função Qualquer recurso Qualquer ação Que pode colocar em risco As informações e recursos E malware tem vários A gente vai aprender A lista de malware aqui Beleza? Existem várias categorias Existem vários recursos do mal E essa lista de coisas do mal Aqui ela não vai acabar nunca Mas a gente vai liquidar ela Para as provinhas de concurso Eu prometo pra vocês Beleza? E depois que a gente pega Uma ideia inicial O que a gente faz de cara? Exercícios, tá? Beleza? Vamos abrir algumas questões Aqui pra vocês Igual eu já falei pra vocês Independentemente da banca Não importa a banca É só pra gente pegar os conceitos E aceitar as questões, tá? Deixa eu ver aqui, ó Vamos lá Deixa eu só ver aqui O que a gente abriu O que a gente tem Sobre isso Pra poder associar Para as provas Cara Impressionante O número de questões Que a gente faz Nos nossos módulos, né? Isso é massa, cara Surgiu questão A gente acerta Vamos lá Questãozinho Beleza? Por favor Pensa, tá? Pausa o vídeo E faz as questões De número 1 e número 2 Vocês valendo 1 e 2 1 e 2, gente Vamos lá Olha só Assinale a alternativa correta Que corresponde A seguinte definição Esse tipo de programa Indesejado Função indesejada Instalado sem o consentimento Do usuário Tem o objetivo De capturar informações Ele tá misturando Várias coisas do mal, tá? Beleza? De forma ilícita Ou ainda Danificar o sistema Entre os tipos comuns Estão vírus Vírus é uma coisa do mal? Sim Que se propaga Infectando outras máquinas Com cópias de si mesmo Galera Ele tá falando De uma forma geral Ele tá citando De uma forma geral, cara Ele tá falando Programas que são Estados sem o consentimento Programas que vão Capturar informações Vírus que infecta as máquinas Que faz cópias de si próprio Cara, tudo isso É um nome genérico E esse nome genérico É chamado de malware, tá? Então o que é malware? Qualquer programa Ou função Que pode colocar em risco As informações E recursos Vamos lá? Questão número 2 E a questão número 2 É a mesma coisa Vamos lá vocês, valendo E aí? Assinale a alternativa Que apresente corretamente O nome dado Aos programas Envolvidos especificamente Para execução De ações danosas Como é o nome dado Aos programas De ação danosa, tá? Malware Então o que é malware? Qualquer programa Ou função Que pode colocar em risco As informações E recursos É um nome genérico Malware É qualquer programa Ou função Que pode colocar em risco As informações Do computador Tudo bem? Beleza? Caraca, mano Velho Entendi Professor A lista de programas Do malware É muito grande? Sim, tá? A gente vai vendo Com calma cada uma Por exemplo Qual é o malware Mais famoso? O malware que todo mundo Já pegou O malware que todo mundo Já passou para os outros E sempre cai em prova É um carinha chamado De antivírus, tá? Desculpa É um carinha chamado De vírus E o vírus, pessoal Cara, isso aqui A gente tem que ver Muita coisa sobre isso Legal? Estudando com inteligência Sem decorar nada Né, professor? Esse conteúdo, né Teórico Tem no material em PDF? Claro que tem Então presta atenção em mim, tá? Você não precisa anotar No seu material tem tudo Galera Vírus O vírus de computador É assim denominado Devido ao vírus orgânico Ao vírus, né O vírus biológico Beleza? Então o vírus de computador É assim denominado Devido ao vírus orgânico? Sim, tá? Com certeza Então pensa o seguinte Olha só O vírus de computador Ele, né Ele tem a função Ele tem a função Recurso De causar um mal A função A função principal é essa Porque o vírus é um malware Assim como o vírus orgânico, tá? E o vírus de computador Ele é um programa? Claro que sim Ah, o programa não é Word, Excel, PowerPoint Não fuma Porque o que é um programa? É uma programação E o vírus ele é programado Para causar algum certo tipo de prejuízo Beleza? Só que nós precisamos entender Tudo sobre vírus Para poder associar as provinhas de concurso Então o vírus de computador É assim denominado Devido à analogia A comparação com o mundo real Beleza? E claro que o vírus Ele é uma programação Ele serve para quê? Para propagar-se, tá? Lembra, galera Que ano passado Teve um ano retrasado, né? Teve uma febre do coronavírus Beleza? Então, cara O coronavírus ele serve para propagação Lembra que teve muito passado Dois anos atrás O coronavírus explodiu no mundo, tá? Beleza? Foram mais de dois mil mortos Alguma coisa assim Então pensa o seguinte, galera O vírus ele se espalhava, né? Pelo ar, cara Então o vírus ele serve para propagação Então o vírus é um programa E ele é assim denominado Devido ao vírus de computador Beleza? Legal? Assim devido ao vírus biológico Assim como o vírus de computador Vamos lá? Então bora lá? Bora fazer uma questãozinha Que fala sobre esse assunto O material teórico tem tudo, tá? Então o que eu quero que você leia? Leia o material teórico, claro E faça as questões Tem 75 questões nesse material Beleza? Fora o que você vai pegar E abrir a parte, tá? Fora o que eu vou mandar para vocês a parte Dá uma olhada então Na questão de número 32 Vamos lá Primeira questãozinha para vocês Para a gente afixar isso com calma, tá? Claro que a gente vai ter mais aulas Falando sobre vírus As funções E como associar isso para as provas Olha a questão 32 Vamos lá Vocês valendo E aí? O vírus é um programa Que pode se reproduzir Anexando seu código A um outro programa Da mesma forma que os vírus biológicos Se reproduzem Verdadeira questão de número 32 Essa questão é 880, tá? Ou você acerta muito Ou você erra muito, tá? Beleza? Por quê? Porque você fala Ai meu Deus O vírus Ele é assim como o vírus biológico Sim, cara Ele serve para isso Ele serve para reprodução Essa é a função de vírus De computador Beleza? Só que vamos lá Vamos voltar aqui para a teoria, tá? Uma coisa que eu quero que você entenda Deixa eu só colocar aqui mais para baixo Que o vírus, cara Ele é um parasita, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó Aula.docx Que é um arquivo de quem? Do Word, tá? Aula.docx É um arquivo do Word Aula.xlsx É um arquivo de quem? Do Excel Aula.jpeg É um arquivo de imagem E aula.exe É um arquivo executável Beleza? Então quando eu perguntar para vocês Se a coisa apertar Você vai para o mundo real Vamos colocar aqui Aqui nós temos quatro pessoas Primeira pessoa Segunda pessoa Terceira pessoa E quarta pessoa Primeira pessoa chama Ana A segunda pessoa chama Rebeca A terceira pessoa chama Thaís E a quarta pessoa chama Fernanda Beleza? Ana, Rebeca, Thaís e Fernanda A pergunta aqui para vocês Vamos só associar e pensar um pouco Para acertar algumas questões Qual desses arquivos aqui Aula.docx Aula.xlsx Aula.jpeg Ou aula.exe Qual desses arquivos aqui Vem a ser um vírus? Nenhum, cara Nenhum desses arquivos Vem a ser vírus Beleza? Sabe por quê? Porque o vírus, cara É um parasita O arquivo não é vírus Quer ver? Como é que eu posso provar isso aqui para vocês? Olha só Ana, Rebeca, Thaís e Fernanda Quem dessas pessoas é um vírus? Nenhum Ninguém é vírus Tá? Agora quem desses caras pode conter o vírus? Aí mudou Quem desses caras aqui Por exemplo Aula.docx xlsx Jpeg E esse g Pode conter vírus Todos eles Afinal A Ana A Rebeca, Thaís e a Fernanda Elas não são vírus Mas elas podem conter Elas podem ser um hospedeiro Sim Então compara com o mundo real Ah, professor Eu estou em um momento difícil Eu posso falar Eu sou o vírus Não fuma maconha Você não é vírus Agora Você pode conter um vírus? Pode Tá? Qual desses arquivos pode conter vírus? Todos eles Agora qual que é o mais provável conter vírus? Executável Tá? O arquivo executável é mais provável conter vírus Então cuidado com as provas O arquivo O vírus Ele é um parasita Então ele precisa de alguém Ele precisa de um hospedeiro Para ter sucesso Para propagar Ele precisa de alguém para alimentar O vírus de computador não vive sozinho Assim como o vírus biológico não Ele precisa de um hospedeiro E esse hospedeiro Vem a ser quem? Você É o seu organismo O hospedeiro vem a ser quem? Vem a ser o arquivo Então nenhum arquivo é vírus Mas qual dos arquivos podem conter vírus? Todos eles Tudo bem? Ninguém aqui é vírus Mas quem pode conter vírus? Todos eles Então usa a lógica para acertar as questões Claro que na próxima aula A gente vem melhorando essa ideia de vírus Vendo os tipos de vírus Associando o antivírus E acertando as questões com muita facilidade Tá? Tamo junto! Valeu! Na próxima aula a gente continua Então espera que vai ser legal Um abraço! Fui! Tchau! Tchau! Tchau!